Vocês estão lembrados da Susan Ferreira? Eu cheguei a contar aqui no nosso programa essa história. A Susan, ela tinha 42 anos, foi encontrada morta quando viajou para os Estados Unidos e ela foi enterrada agora dois meses depois, dois meses depois. Dá as imagens, por favor, do caso. Ela foi encontrada numa estrada rural no estado do Michigan. O suspeito norte-americano chegou a ser preso, foi solto após pagar uma fiança de 11 milhões de reais. O corpo foi enterrado em Pedro Leopoldo, município de Minas Gerais. E os nossos repórteres contam agora o desespero da família, né? Alguns estados americanos são a favor da pena de morte. Tanto, daqui a pouco eu vou mostrar a história do assassino, o homem que matou duas mulheres, cara extremamente frio, covarde. Ele, chama o Wendy, ele marcou um encontro amoroso com a moça, estuprou a moça, matou, ficou com o carro da mulher, portanto, além do estupro, teve o roubo do carro. Ele, então, encontra uma outra moça na rua, estupra a mulher, mata e passa em cima do corpo com o carro roubado várias vezes, tudo na mesma noite. Hoje saiu a determinação, hoje saiu a condenação, esse assassino, esse... É, não tem outra palavra, né? Pra que seja possível falar às 4h50 da tarde aqui em São Paulo. Esse assassino vai pro corredor da morte. Não tem conversa, não tem conversa. Agora, se eles se assustaram com esse caso lá nos Estados Unidos, né, a ponto de levá-lo pro corredor da morte, imagina se fosse aqui no Brasil. Seria a execução em série. Uma coisa assustadora seria no Brasil. Acompanhe comigo a reportagem do caso da jovem Susan. Vamos ver. Quase dois meses depois de descobrirem a morte de Susan Christian Ferreira, familiares e amigos puderam se despedir. O corpo da mineira, de 42 anos, foi encontrado próximo a uma estrada rural na região de Detroit, no estado de Michigan. A última vez que ela falou com a família foi no dia 22 de junho. Susan viajou para Miami, na Flórida, no dia 1º de junho e pretendia ficar 30 dias nos Estados Unidos. Michigan, segundo a família, nunca foi o destino da brasileira. As irmãs ainda não sabem por que ela viajou para Detroit e com quem foi se encontrar. Todas essas perguntas nós não temos respostas, ainda estamos aguardando, porque a polícia é muito sigilosa nas investigações. No dia 9 de julho, a polícia americana prendeu um homem de 57 anos. Susan foi vista entrando na casa dele e não saiu. Policiais de Detroit descobriram que este homem esteve no local onde o corpo foi encontrado na noite anterior. Há três dias, segundo a família, o homem pagou uma fiança no valor de 2 milhões de dólares e foi colocado em liberdade. Então, há três dias atrás, a gente recebeu um e-mail que ele foi solto. Ele pagou a fiança de 2 milhões e foi solto. A gente sabe que terão várias audiências, que ele continua sendo o suspeito, o único suspeito, da morte dela. No momento, igual a Roberta disse, ele foi liberado, com tornezeleira, para estar em casa, mas a qualquer momento isso pode mudar também. As irmãs de Susan contrataram um advogado para acompanhar as investigações em Michigan. Nós temos o contato direto e o Itamaraty também auxilia, mas nós temos o contato direto com os detetives, com advogados de defesa, nós temos o contato direto. Ficamos livres para fazer perguntas, mas como eu disse, a investigação é bem sigilosa, então acredito que nos próximos meses vamos ter mais detalhes. Para conseguir trazer o corpo de Susan para o Brasil, a família contou com a ajuda de parentes, amigos e até de desconhecidos. A balada mãe de Susan precisou ser amparada. A filha dela, de 15 anos, recebeu o apoio dos colegas de escola. Quem vai viajar para o exterior tem que fazer aquele seguro viagem, porque a gente nunca sabe, né? No dia de amanhã, se vai ter algum imprevisto, depois sobra para a família. Maior burocracia. E esses seguros aí, eles asseguram que o corpo vai ser repatriado, chama? Traslado, né? Trasladado. Trasladado para o Brasil, né? E que é caro mesmo, o transporte é caro, né? A documentação também americana é cara. Então, não se esqueça disso. Não se esqueça disso, né? A gente tem que, não é pensar no pior, mas tem que ter piedade com quem fica, né? Num caso desse.